Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal, blog da Valer. Eu me chamo Valéria Uori, eu falo aqui da cidade de Milão. E para você que acompanha o nosso canal toda semana, sabe que o nosso objetivo é levar vocês para conhecerem cada vez mais lugares, destinos e regiões desconhecidos aqui da bela Itália. E hoje nós vamos fechar um ciclo, nós vamos encerrar os passeios para uma região que vocês já conhecem. Mas antes nós vamos apresentar duas cidades incríveis dessa região. É claro que nós estamos falando da região da Umbria e o nome dessa cidade é bastante popular pelos brasileiros. Afinal, quem nunca ouviu falar da cidade de Espoleto? Nós vamos apresentar essa cidade incrível para vocês. E de quebra, vocês também vão conhecer uma cidade muito bonita que merece a sua visita. Nós estamos falando da cidade de Tóti. Mas antes de conhecer essas duas belezas ali da região da Umbria, eu convido você que é novo aqui no canal, ainda não conhece nosso trabalho, comece se inscrevendo aqui, ativando as notificações para você ficar por dentro de todas as novidades que acontecem aqui durante a semana. Aproveite também e nos siga nas redes sociais, porque é lá que tem novidades, informações, convidados, vídeos e muito entretenimento todos os dias, especialmente para vocês. Espoleto fica na província de Perúdia e possui cerca de 38 mil habitantes. E ela está entre os mais importantes centros artísticos e culturais da região da Umbria. Uma das atrações da cidade de Espoleto é o Arco de Droso. Ele representa uma história de 2 mil anos. Ele foi construído em honra a Droso Germânico, filho e neto do imperador romano Tibério. Olha que lindo, 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 lindo esse lugar, gente! Outra atração da cidade fica por conta do Teatro Romano, que existe desde o século I d.C. É um semicírculo com 70 metros de diâmetro, pois é usado para diversos shows e espetáculos. Olá para todo mundo! Estamos em mais uma cidade aqui da Itália, considerada patrimônio mundial pela Unesco. Estou falando da cidade de Espoleto. Tem muita coisa bonita para ver aqui e a gente vai mostrar tudo isso para vocês. Uma das atrações mais imponentes da cidade fica por conta da Aroca Albonosiana, que é uma fortaleza grandiosa que está sobre a colina Santélia, numa posição super estratégica. A Aroca é grandiosa, retangular, com quatro grandes torres nos cantos. Foi construída em 1359 por ordem do Papa Inocenso VI. Também foi utilizada como presídio no período de 1817 até 1982. Depois, em 2007, passou a ser a sede do Museu Nacional e o Ducato de Espoleto. Uma das atrações mais bonitas da cidade de Espoleto, com certeza, é a Ponte da Letore. Ela que serviu de arco adulto no século XVIII, com seus 230 metros de comprimento e 80 de altura. Bem, em um estudo do planejador urbano americano Richard Levine, ele declarou que a cidade de Thoth é a cidade mais habitável do mundo. E essa cidade que a gente vai mostrar hoje para vocês. Um dos templos religiosos mais lindos da região da Úmbria é o Templo da Consolação. Piazza del Popolo e seus palácios. Ali você vai encontrar os três principais palácios da cidade. O Palácio del Priore, o Palácio del Popolo e o Palácio del Capitano. Os três edifícios abrigam atividades de escritórios públicos, incluindo o interessante Museu Cívico da cidade. A gente vai ver uma outra vista panorâmica aqui da cidade de Thoth. E olha aqui que vista linda que tem. A gente vai ter um pouquinho aqui. A gente vai ver a gente vai ter umaьют audio, Minha, mas depois ten time de relax.